Olá! Foram abertos os arquivos do papado de Pio XII nesta semana. O que nós podemos comentar a respeito desse tema? A Santa Igreja Católica, ela não teme por sua história, ela não tem medo de sua história. Isto é uma verdade. Por quê? Porque a Santa Igreja Católica vem de Cristo, ela é santa, como nós explicamos em muitos vídeos por aqui, por que nós chamamos a Igreja de Santa Igreja e Santa Madre Igreja, de Igreja Católica Apostólica Romana, enfim, por que nós chamamos a Igreja de Cristo por esses nomes? E Santa Igreja, nós sempre falamos a respeito disso por aqui neste canal. E mesmo sendo santa, ela sempre teve a humildade de pedir perdão pelos seus filhos. É vale aqui nós colocarmos que várias e várias vezes os filhos da Igreja, clérigos, erraram. E a Igreja, com toda a humildade do mundo, foi lá e pediu desculpas. Isso ela fez por muitas vezes na história. A Igreja Católica, ela jamais teve vergonha de seu passado. Ela não tem medo de sua história. Por isso que ela continua com este legado. Com esse legado vindo de Cristo, principalmente. Os homens que estão a serviços da Igreja, que estão se colocando a serviços, etc., podem sim cometer erros. Mas a Igreja Católica, ela é santa, e sempre pediu desculpas pelos seus filhos. E é a única instituição que guarda seus dois mil anos, e sabe que nesses dois mil anos de existência, sim, tivemos muitos acertos, tivemos problemas, episódios errados e lamentáveis. A Igreja sempre colocou isso daí, nunca teve medo. Nunca. E as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Isso daí é uma promessa do Senhor. A Igreja se orgulha de sempre mostrar a verdade. Quem tem ouvidos que ouça. A Igreja está aí pra isso. O Papa Pio XII ajudou muita gente a escapar do nazismo. Isso, claro, irão encontrar nesses arquivos que foram abertos nesta semana. Já está claro. Isso é límpido, cristalino, líquido e certo. Que irão encontrar todos os relatos de que o pontificado de Pio XII ajudou muitas pessoas que fugiram do nazismo. Que foram perseguidas pelo nazismo. Inclusive agora nesses arquivos que não são mais secretos. A Igreja Católica, como eu falei, ela não tem medo de sua história. Ela já abriu arquivos sobre inquisição, sobre cruzadas, sobre questões agora do Papa Pio XII. Outros e outros arquivos foram abertos pela Santa Igreja Católica. Você tem obras bibliográficas completas, com muitos livros, falando sobre esses arquivos, falando sobre temas. A Igreja Católica sempre abriu seus arquivos para historiadores sérios fazerem suas obras. Por exemplo, a obra Lé Inquisicione, foi escrita por vários historiadores. Foi uma obra que foi escrita através da abertura dos arquivos da Inquisição, feita por São João Paulo II. Então, a Santa Igreja Católica sempre demonstrou esta boa vontade. A Igreja cumpre a sua palavra, abriu os arquivos. Aliás, como falamos ano passado, que a Igreja ia abrir seus arquivos em março deste ano, como foi dito pelo Papa. A Igreja abriu seus arquivos, mesmo com toda a mídia criando mentiras contra a Igreja e contra o papado de Pio XII. Ainda temos pessoas criando mentiras e alimentando aquele mito do Papa de Hitler. Aquela invenção feita por John Cowell. Ele mesmo disse que era mentira, que ele ganhou dinheiro, inclusive da KGB, inclusive dos próprios canalhas de Hollywood, que houve, claro, um conluio dessa gente para caluniar Pio XII, para caluniar, para tentar manchar sua história. E até hoje nós temos jornalistas, porcos, mal intencionados, militantes de um ódio católico, um ódio que sai das mais obscuras profundezas morais, que tentam manchar a imagem da Santa Igreja Católica com mentiras. E essas mentiras são lidas por bobinhos, por gente boba, tola, papagaia de imbecilidades, ou por pessoas mal intencionadas, tá cheia de pessoa mal intencionada, que utiliza falsas propagandas e mentiras para afastar o povo da Igreja Católica. É como eu vejo aqui no YouTube, pessoas falando um monte de besteiras, produzindo um ódio sem limites contra a Igreja Católica, gente. Aqui no YouTube tá cheio de gente fazendo isso? Pra ganhar views, likes, inscritos? Tá cheio de gente que faz isso? Ora boas. E tem, claro, um certo segmento protex, que vive se alimentando disso daí. E, como nós sempre falamos, como esse canal está falando aqui há anos, é incrível. Tem hora que perguntamos como que o ódio contra a Igreja chega até um certo limite. O que a Santa Igreja Católica fez contra essa gente? Gente do céu! É um ódio sem limites contra a Santa Igreja Católica. Agora, sobre a abertura dos arquivos, a Igreja teve que abrir os arquivos. Ela se ouviu na obrigação porque todo dia inventavam mentiras sobre o tema. Associações aí que ficavam perguntando, fazendo questões em cima de mentiras. Também. Ficava questionando a Igreja. Olha, a Igreja fez isso, fez aquilo. Daí foi lá. O Papa falou, vamos abrir os arquivos. E foram abertos os arquivos, horas. Gente, gente, a mentira de pegar aquela questão lá do Papa de Hitler. Tem até livro sobre isso. Até ainda hoje existe esse livro. Outro dia eu estava numa livraria e vi o Papa de Hitler. A Igreja ocultando alguma coisa aqui e ali. O silêncio de Pio XII e tal. A agência Reuters colocou o Pio XIII. Agora temos o Papa Pio XIII. Os analfabetos da agência besta lá, britânica Reuters. Também poderia ser britânica, essas agências bestas de notícias. Nunca estudou história esse pessoal? Colocou lá o Papa Pio XIII. Essa mentira, dita Papa de Hitler, já foi inclusive explicada nesse canal, devidamente refutada várias vezes. Com fatos históricos, com bibliografias, indicando livros. Porém, continuam requentando essa mentira. Porém, até eles utilizam, gente, a mesma técnica de Goebbels. Goebbels, o pai da propaganda nazista, ele falava o seguinte. Olha, não importa se o que nós estamos dizendo seja mentira. Não importa que nós estejamos enganando as pessoas. Porque uma mentira contada mil vezes se torna uma realidade. É a mesma coisa que estão fazendo com essa questão aí do Papa de Hitler. Estão tentando fazer que essa mentira se torne realidade. Essa questão do Papa de Hitler. Então, é isso que essa gente quer. Mentiras contadas por canalhas, tornando-se realidade. Aos olhos de um mundo moderno, cada vez mais doente e ideológico. Aonde a verdade não importa. E que importa o que a televisão fala pra você. O que importa é que os meios eletrônicos, os jornais eletrônicos, a grande mídia, falem sobre a Igreja Católica. Se a Igreja Católica se omitiu, então vamos acreditar no jornal. Porque o jornal é imparcial, ele tem a notícia verdadeira e tal. Não vamos procurar outras fontes. Não vamos procurar aqui no YouTube canais católicos que possuem pesquisa, que possuem argumentos, que possuem fontes históricas. Não, não, não. Vamos procurar a mídia. A mídia entende sobre a Igreja Católica. O que eu já vi de católico, me interpolando, me perguntando algumas questões, usando matéria da Folha de São Paulo, do Estado, da Globo, da Jovem Pan, enfim, de todos esses meios aí, ó. Não tá no gibi. Gente, a gente tem que ficar esperto. Cara do céu, a gente tem que ficar esperto com essa gente. A gente tem que ficar esperto. Então, pra igreja matar esse mito, né, porque a Igreja Católica já havia dito muitas questões, já havia aberto seus arquivos várias vezes e agora, mais uma vez, abre seus arquivos para que as pessoas, né, bem intencionadas, historiadores sérios, pessoas de caráter, vão lá e olhem esses arquivos. E constatem a realidade que Papa Pio XII salvou muita gente do nazismo, né, e como foi descrito em obras, inclusive, que eu já indiquei nesse canal aqui. E também a origem da mentira. Foi uma propaganda feita pela própria União Soviética, do Nikita, né, já no finalzinho, já da questão estalinista por começo do Nikita, né, E também Hollywood fez também um pacto para que esta mentira fosse impulsionada em filmes, peças de teatro, né, em entrevistas. Mas, então, tá aí a questão. Mais um mito sendo detonado. A Igreja Católica não teme por sua história, não tem medo de sua história. Doa quem doer. A Igreja Católica continua, né, continua, e, enfim, salvando almas, ajudando as pessoas. Bom, vamos rezar aqui, né, que nós possamos combater essas mentiras, gente. Já tá ficando num nível ridículo a quantidade de mentiras anticatólicas cheias de ódio que muita gente está falando por aí, papagaiando. Pessoas burras e pessoas, burras, desinformadas, etc, de um grupo, e pessoas mal intencionadas, canalhas, que sabem que aquilo lá é mentira e continuam falando. Vamos pegar aqui a mentira. Vamos falar aqui para os meus inscritos essa mentira. Hoje eu vou pegar e vou contar essa mentira aqui. Vamos criar um conspiracionismo. É, avá. Gente, dá seu like, se inscreve no canal, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Nosso apoia-se, gente, nos ajude. Apoia.se barra Observatório Católico. Deixa seu like aqui, se inscreve, vamos rezar bastante nessa quaresma. O mundo está precisando muito de nossas orações. Estamos passando por momentos muito turbulentos e as pessoas precisam estar em oração. Principalmente nessa quaresma, principalmente nesse momento. Bom, salve Maria Imaculada e até breve.